Agora você confere Casa Cor 2024, um ambiente maravilhoso, o living entre laços. Nós estamos aqui com a diretora da Casa Eterre Vestimentos, Cleide Salgado. Cleide, primeiramente, é um prazer te reencontrar. Com certeza, Lelinha, sempre muito bom te ver. Sempre, sempre, nesse ambiente lindo que a Casa Eterre traz muitas coisas. O revestimento, que vocês vão conferir agora. Enfim, aqui tem pitaco da Casa Eterre em todos os lugares. Mas antes da gente falar tudo isso, vamos falar desse novo momento da Casa Eterre. Exatamente, é uma transformação. Você que acompanhou a gente desde o início, né, Lelinha? Você sabe como isso está sendo transformador para a gente, né? A Casa Eterre era a Florença Color Mix, né? E agora a Florença Color Mix se transformou em Casa Eterre. Então é uma nova loja, um novo conceito de mercado. Assim, a gente está trazendo uma proposta muito bacana de produtos diferenciados. Inclusive, a gente fala muito, né? A gente, inclusive, foi para uma casa, né? Hoje a gente está numa casa onde a gente traz experiências para os clientes, para os nossos profissionais. Que é isso que a gente quer. A gente quer trazer dentro da casa memórias com produtos diferentes. A gente está com produtos atemporais. Uma coisa diferente mesmo para o mercado de Ribeirão Preto, região. E a gente está muito feliz com esse novo branding, com esse novo posicionamento da marca, né? E aí é isso daí. É só aproveitar esse momento maravilhoso de crescimento. E agora aqui na Casa Cor, né? Aí já. Fazendo um lançamento aí super especial aqui dentro da Casa Cor Ribeirão Preto. Que legal. Bom, nós vamos fazer uma visita, hein? Nós vamos lá visitar e conhecer esse espaço maravilhoso. Vocês já conferiram aqui no nosso decore muitas e muitas matérias, na Florença Color Mix. Isso. Muita coisa bacana. Todos aqueles produtos maravilhosos estão agora na Caseté. Numa forma repaginada, com conceito, com mais conforto. Mas aquele atendimento, aquele bolinho, aquela coisa gostosa sempre. Isso não muda, porque isso faz parte da nossa essência. Isso faz parte do que a gente quer proporcionar sempre para os profissionais e para os nossos clientes. Dentro da nossa empresa. Agora vamos lá. Vamos começar falando desse ambiente. Um ambiente maravilhoso. O livro ficou lindo. Maravilhoso. E tem Caseté aqui por todo lugar. Tem, tem sim. Esse é o livro Entre Laços. Foi idealizado pelo escritório Manarelli Guimarães, da Anne e do Tiago. Inclusive eles estão com a gente lá no processo de curadoria da empresa. E eles fizeram um revestimento maravilhoso da coleção Entre Laços. Que vai estar também esse lançamento em primeira mão lá na Caseté. Foi uma parceria que eles fizeram junto com a fábrica Del Favro, que é um fornecedor exclusivo nosso. E essa parceria trouxe a coleção Entre Laços, junto com a Caseté, fazendo o lançamento aqui na Casa Cor, né? E depois junto na Caseté também. Então a gente está fazendo, assim vamos falar, né? Essa coleção vai estar lançando na Casa Cor, junto com a Caseté Revestimentos. Olha que legal. E a gente encontra ele aqui, esse... Bom, é como se fosse um painel ali, né? Na escada que sobe para o segundo andar. Ficou maravilhoso. É um desenho já pronto ou é possível formar-se desenhos? Não, nessa coleção já é um desenho desenvolvido por eles de forma autoral, tá? É um produto pintado à mão, no terracota. Então é uma linha de azulejaria, mas ela é feita em terracota, todo pintado à mão. Eles desenharam essa coleção. Então assim, ela está lindíssima. A gente tem ela nos formatos geométricos. Eles se inspiraram, né? Dentro do projeto. Todo livro, né? Toda coleção que eles fizeram, não só de revestimentos aqui no ambiente, né? Eles têm também mais cinco produtos autorais, ele aqui dentro da coleção Entre Laços. Na Ligia Clark, né? Que é uma artista brasileira. E que ela trabalhava muito com essas coisas das cores, da criatividade, né? Então eles fizeram uma coleção linda, não só de revestimentos, mas também de outros produtos. Dentro da coleção Entre Laços de Revestimentos, que tem a azulejaria, que são os decorados, a gente também tem os tótens, que é feito no tijolo, né? É um produto super exclusivo, que também foi desenhado para a coleção. A coleção, você vai ver que ela tem cores, tons terrosos, né? Várias cores dentro dessa coleção, que também, dentro dessa coleção, elas fizeram a azulejaria no tamanho 1010, em oito tons, para compor a coleção Entre Laços. Gente, tá lindo! E dá para conferir tudo aqui na Casa Cor, dentro do ambiente deles, que está, assim, lindíssimo. E também na Casa Eter, né? Que a gente está fazendo o lançamento também lá, junto com o escritório. Amém! Realmente o ambiente está maravilhoso. Uma outra ideia que eu vi aqui, que eu achei sensacional, foi o puxador. O puxador daquelas portas, daquele armário, também é um produto de vocês. Isso. O que acontece? Até a proposta do escritório e da Casa Eter é mostrar que o revestimento, você consegue sair um pouco do obra e trazer para os outros objetos, tanto para objetos de decoração, como ali a porta, que fizeram um puxador, que ficou lindíssimo. Os tótens, que ali ele deu uma cara nova, assim, né? Um jeito novo de fazer uma mesa, né? Ou um bistrô, que poderia ser um bistrô. E eles também, dentro da coleção deles, eles usaram, por exemplo, os planejados, né? A movelaria e colocou também junto o revestimento, trazendo, assim, você consegue, então, compor o revestimento junto com a movelaria, com o objeto de decoração. Então, essa transformação é muito gostosa que o cliente entenda, né? O que você pode transformar com um produto que faz a diferença, né? Na casa. Então, vocês vão ver aqui pelo ambiente deles, né? Tudo isso que eu estou falando. E eu acho que a coleção ficou lindíssima. E cada dia mais a gente vem proporcionando isso para os nossos clientes com exclusividade, né, Linha? Que maravilha! Vocês merecem, vocês têm um trabalho maravilhoso, um trabalho de atendimento, que é muito importante também, junto a excelentes produtos. Quer dizer, muito sucesso nesse novo momento. Obrigada! Pode aguardar a nossa visita na Cazeté, estaremos lá. Qual que é o endereço de lá? É Ruita Colomir, número 750. É isso aí, Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto. Isso mesmo. Você que se quiser conferir, tem Casa Cor, tem Cazeté, e nós estaremos lá, querida. Muito obrigada. Está com você. Parabéns. E agora, mais um golinho desse ambiente maravilhoso para vocês.